Galera, eu vou fazer com improviso aqui pra vocês, como toda quarta-feira aí, quer dizer, toda não, porque faz umas quartas aí que eu não faço, né? Mas como toda quarta-feira teria que ser assim, a gente tá hoje aqui fazendo um improviso. Eu e André da Lapa, vindo, vamos ver o que é que sai. Aquele destino, perfume dela, que ficou de frase, sobre a mente adeira, mostrando que o quadro já foi o cenário de um grande amor. E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Lembrei, de por entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve mudado em nosso suor. Oh, carbojão de nação. O que eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletón. Lembrei, de por entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido, já esteve mudado em nosso suor. O que eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um pedacinho dela que existe, um pedacinho dela que existe, um pedacinho dela que existe.